3 Coisas Essenciais para Entrar em Sua Própria Estação da Primavera Minha estação favorita do ano é a primavera. As flores desabrochando emergentes, significam o nascimento de um novo começo após um longo período de quietude, hibernação e solidão. Há uma vitalidade no passo, e as coisas parecem estar se movendo mais rápido, e as manifestações estão se criando milagrosamente e rapidamente. É como se tudo, o que você precisasse fazer fosse pensar, ou falar sobre isso e isso ocorresse, antes que a linha de pensamento ou frase estivesse completa. É meio engraçado, como isso é, ou será mesmo. Talvez estejamos renascendo em uma nova linha do tempo, ou mesmo em uma nova era, uma era mágica de possibilidades. Talvez seja assim que as coisas são na realidade, e eu acordei de um sono de uma vida inteira vivendo numa ilusão, agora estou despertando em uma nova realidade para a qual, não tenho nenhum ponto de referência. Normalmente, esse teria sido um lugar desconfortável e assustador para mim, sem estar no controle. Agora me sinto revigorada, alegre e viva. Uma nova experiência para mim. Desperta. Isso me lembra o conto popular americano de Washington Irving, Hippie Van Winkley. Hippie cai em um sono profundo depois de beber um elixir oferecido a ele por um grupo de anões. Ele acorda 20 anos depois, e encontra um mundo completamente diferente, daquele que deixou quando foi dormir. Muitos acreditam que a moral da história, é que se você dormir muito, o mundo passará por você. Eu tenho uma perspectiva diferente. Claro, eu não bebi um elixir como Hippie. Talvez me tenha sido dado, um elixir diferente chamado Anésia quando nasci, para que pudesse encontrar o meu caminho, e acordar para minha verdadeira essência e soberania, como ser humano. Acredito que estive dormindo por muitas décadas da minha vida, enquanto me reconectava com meu conhecimento interior de quem eu sou. Nesta bela estação da primavera, floresci e ganhei vida em uma realidade diferente. Seja o que for, eu quero mais, a parte de estar viva e real, sentir-me altamente viva, conectada, observadora e estar totalmente no momento presente, quão emocionante é isso? Está além das palavras. É como se nada mais importasse tudo, o que importasse fosse quem eu sou, e como estou agindo no momento. Talvez isso seja o que chamamos de saltos nas linhas do tempo ou mudanças quânticas. Como acordar para sua própria estação de primavera. Nossas percepções pessoais da realidade, podem criar o que vivenciamos. À medida que cada um de nós continua a evoluir, a despertar da nossa vida de sono, ilusão, controle e fuga, e a tornar-se o nosso verdadeiro e autêntico eu soberano, que é o nosso direito inato divino, somos capazes de experimentar o reflexo interior de quem somos. Nosso nível de alma. Mais importante ainda, podemos criar a vida que imaginamos. Três coisas para ponderar. O que faz você ganhar vida, e florescer? Estou experimentando um renascimento da minha alma? Como vou seguir em frente? Só você pode responder a essas perguntas por si mesmo. Eu encorajo você a sentar, e refletir sobre essas questões, e registrar, desenhar ou criar tudo o que descobrir. O que você descobrir pode surpreendê-lo, e encantá-lo. Gratidão. Namastê. O que você descobrir pode surpreendê-lo, e encantá-lo, 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 e encantá-lo